A tecnologia vem mudando não só a forma como os negócios são conduzidos, mas também a maneira como nos relacionamos no dia a dia. E dentro desse cenário de inovação e tecnologia, empreendedores vêm trabalhando em condições de extrema incerteza à procura de um modelo de negócio escalável e repetível, ou seja, um modelo que pode ser replicado sem demandar muitos custos da futura empresa, como também que seja possível entregar o mesmo serviço ou produto por uma quantidade quase que ilimitada de clientes, sem que seja preciso adequar esse produto ou serviço para cada cliente. Esse modelo de negócio foi denominado startup. No Brasil, as práticas adotadas pelas startups são um espelho dos grandes centros de empreendedorismo e tecnologia do mundo, como os Estados Unidos, que é considerado o berço das startups. Em consequência disso, vários institutos jurídicos, por eles utilizados, foram introduzidos nos negócios do dia a dia do Brasil, como, por exemplo, o Vesting, o Clif, Drag Along, Tag Along, que serão explicados nos próximos vídeos para vocês. Mas a grande questão é que vários desses institutos não se adequam perfeitamente ao cenário atual. A legislação e a jurisprudência ainda são muito escassas, gerando uma lacuna entre empreendedores de tecnologia e as noções jurídicas especializadas em startups. Então, o objetivo desse e dos próximos vídeos que serão lançados toda segunda-feira para vocês no nosso canal, é justamente apontar alguns fatores e cuidados que devem ser percebidos desde a constituição da startup até a sua sessão e encerramento. Questões como, por exemplo, qual é o melhor modelo societário para a minha startup? Como proteger a propriedade intelectual por trás do negócio? Como obter a melhor forma de investimento? Ou quais as cláusulas, padrões utilizadas nos contratos com investidores anjos e com aceleradoras para proteger o empreendedor, como também quem está investindo na startup? Então é isso, fiquem ligados no nosso canal, acessem nossas redes sociais, o nosso site www.gdr.adv.br Meu nome é Marina e eu sou advogada. Até mais!